Bem-vindos a mais um Três Recomendações às Terças. Setembro chegou e com ele o Regresso às Aulas. E com o Regresso às Aulas eu achei que era interessante falar de algumas escolas mágicas que aparecem em ficção. Neste caso vou falar apenas de fantasia, não é? Porque são escolas de magia, não é? Faz sentido. Não é algo que eu tenha lido muito em livros, obviamente que a primeira coisa que vem à mente se calhar é o Harry Potter, que é interessante, mas não é isso que eu vou falar. Eu sempre que tenho a hipótese de falar de outros livros, falo de outros livros que não é o Harry Potter. Não é que eu não tenha gostado, atenção, mas não sou das pessoas que é, assim, mais fã. Pronto, há pessoas que são, sabem mais coisas sobre o mundo, o fantástico mundo do Harry Potter. Not me. Sei algumas, mas not everything. Vou falar de uma autora que eu adoro, que é Ursula K. Lewin, e é Terra-Mar. Eu nunca sei como é que se diz o resto do nome da série, em português, portanto vamos ficar por Terra-Mar. Terra-Mar passa-se num arquipélago, arquipélago, ou vários arquipélagos. Qual será a melhor definição? E Terra-Mar é literal. No caso de Escola de Feiticeiros, é numa ilha, é numa ilha especial. Razão de a ilha ser especial. Mas vocês têm que ler o livro. Aliás, nem é os quatro livros iniciais. Por que é que eu não trouxe o livro? Com o mágico poder da edição. Aqui estão mais os outros dois livros que me fazem parte da série e que são extremamente importantes. Para esta parte que eu vos quero dizer. Se querem conhecer as origens da escola, de Feiticeiros de Terra-Mar, então o livro que vocês estão à procura é o Tales from Earthsea. Infelizmente não está traduzido em português. A personagem principal de Terra-Mar é o Gued. Ele é um feiticeiro e aparece logo a sua ida e a sua relação com a escola no A Wizard of Earthsea, que é o primeiro livro. No entanto, a escola acaba por ser uma componente extremamente importante no The Farthest Shore, o terceiro livro. E também no Terrano, que é o quarto livro. O quinto livro é os contos. E depois existe o sexto livro, que é o The Other End, que foi aquele que eu ainda não li. E que eu não sei até que ponto a escola de Feiticeiros tem alguma influência neste último livro. Em termos de magia e das origens da magia, acaba por ter. E também a estrutura da escola vai ter importância também neste último livro. Mas não sei até que ponto é que a escola em si aparece. É uma série que eu adoro. Que tem uma coisa que eu gosto particularmente no desenvolvimento da história. Que a autora não perde, ou não perdeu muito tempo, a parar e explicar-nos como é que Earthsea é. À medida que nós vamos viajando com as personagens, à medida em que vamos conhecendo o mundo com as personagens, vamos descobrindo como é que as coisas funcionam. E isso é uma coisa que eu gosto, na alguma, da fantasia mais antiga. Porque eu não acho que seja necessário explicar tudo tintim por tintim, nem estar tudo revelado tintim por tintim. Mas isso, não sei se é uma maioria, mas nem sempre é o caso. Depois, uma outra escola de feiticeiros completamente diferente, mas ao mesmo tempo ligeiramente semelhante, na medida que são um bocado misóginas, de feiticeiros homens, raramente com a demissão de mulheres, ou sem mesmo a demissão de mulheres, é a The Squirrel do Terry Pratchett. Os feiticeiros, e a escola de feiticeiria do The Squirrel, aliás, é a Universidade, Universidade de Magia, certo? Deixa eu só confirmar, que é exatamente Unseen University. É na capital, Ankh-Mart Park, e é um bastante sui generis, isto é um dos últimos livros da série The Squirrel, mas eu achei que era o mais indicado para mostrar, porque é os Unseen Academicals. E nós vejo aqui vários feiticeiros do The Squirrel, em particular da Universidade. Uma das minhas personagens favoritas da Unseen University é o Arangotanco, que era o bibliotecário da biblioteca da Universidade, mas que sofreu um pequeno acidente no primeiro livro da série The Squirrel, e desde aí que é um Arangotanco. Este... A Universidade aparece em vários livros, não existe uma série específica em que apareça, apesar de, obviamente, que na série do Rindswain, de aparecer, de uma certa maneira, mais... ou de ter um papel maior, especialmente nos primeiros livros, mas depois o Rindswain vai fazer várias aventuras que não são em Ankh-Mart Park, por isso mesmo a Universidade, e algumas das personagens que aparecem na Universidade, vão não ter tanta importância. Obviamente que isto também não aparece como em alguns livros, por exemplo, em Harry Potter, nós vamos acompanhando as personagens à medida que elas vão fazendo os vários anos escolares. Neste caso, não. Até porque os feiticeiros ou feiticeiros que vivem, desde que entram na Universidade, nunca mais saem. Por diversas e variadas razões, uma delas é a comida, aquela gente come como se fossem hobbits. Aliás, eu acho que eles conseguem ser mais bestas a comer do que os hobbits, mas isso já é uma opinião. E também queria mostrar aqui esta série, que já não faz parte da série oficial do The Squirrel, que são sempre uma espécie de extras, que é o The Science of The Squirrel. escrito por Terry Pratchett, Ian Stewart e Jack Cohen. Nesta série, existem uma série de capítulos alternados, em que um capítulo é escrito por Terry Pratchett, e estamos a acompanhar The Squirrel, e a criação de um globo, como se fosse uma terra. E no outro, estamos a acompanhar dois cientistas, dois cientistas, não, estamos a acompanhar, é escrito pelo Ian Stewart e o Jack Cohen, em que nos estão a explicar uma série de coisas de ciência, relacionadas com o round world, o nosso mundo. e é muito giro, é uma boa maneira de aprender algumas coisas de ciência, algumas que se calhar têm demasiada informação, na minha opinião, outras são extremamente interessantes, e é uma ótima maneira de perceber também, porque em The Squirrel existe uma dicotomia entre os feiticeiros, digo, e os feiticeiros mais recentes, que aquilo que eles fazem, se calhar, é mais próximo de ciência, até cria uma espécie de computador, que aparece em várias histórias, é genial, a maneira como o Terry Pratchett faz isso, e por isso mesmo, eu achei que era uma escola de feiticeiros, ou uma universidade de feiticeiros, diferente, e que era interessante falar sobre ela, e por último, também há uma universidade de feiticeiros, que aparece no The Name of the Wind, do Patrick Rothfuss. A minha intenção, quando fiz esta lista de livros, era quando eu chegasse aqui, já vos pudesse falar qualquer coisa sobre esta universidade. Na verdade, é que eu, daquilo que li deste livro, ainda não cheguei à universidade, e tenho, parei no livro, porque eu não quero, as coisas acontecem, vai apostar-se a fazer mal. Sim, eu sou essa pessoa que é um bocado totalmente nisso, e então, não sei o que é que vai acontecer na universidade, mas sei que é uma componente extremamente importante. nesta trilogia do Patrick Rothfuss, e por isso mesmo queria falar sobre isso, mas é daquelas que eu irei estar a descobrir, ao longo do próximo, do próximo, não, do resto do ano. Sim, eu não vou deixar a leitura deste livro para o próximo. Não sei, vamos ver como é que corre, porque convença-me a continuar a ler este livro, se já estiver na lida. Pronto, foram estes, três, recomendo-se a analisar as terças, três livros com escolas mágicas. Se conhecem outros livros que tenham escolas mágicas, e que já tenham lido, digam-me nos comentários, eu estou sempre curiosa em conhecer mais livros, mais séries, mais coisas para ler, porque eu não tenho nada para ler, nada, não tenho nada para ler. Até o próximo vídeo. Tchau,